Sr. Presidente, pela ordem, apenas para registrar a presença da nossa prefeita do município de Campos e ex-governadora do Rio de Janeiro, uma das damas mais ilustres da política fluminense, acompanhada do seu marido governador e de uma comitiva política muito ilustre que abrilhenta aqui o nosso plenário. A mesa também acolhe a saudação de V. Exª ao casal Garotinho. Para falar, inscrito pelo PRB, o senador Marcelo Crivella. Senhora Presidente, senhores e senhoras senadores, senhores telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado, eu serei breve, senhora Presidente, porque amanhã vamos discutir a questão do Rode, mas eu não poderia vir daqui, hoje, no plenário, extravasar minha angústia, minha apreensão, o sofrimento do... Muito obrigado, querido irmão. O sofrimento que, nessa hora, se abate sobre as populações dos Estados produtores, diante desse massacre que a maioria ensaia fazer aos direitos adquiridos do povo do Rio e do Espírito Santo. Senhora Presidente, o projeto hoje, o relatório apresentado pelo senador Vital do Rego, ele nos causa a apreensão. O senador Vital do Rego faz uma distribuição aos municípios e Estados não produtores, mas preservando os recursos da União, aliás, preservando, não aumentando os recursos da União, e não tirando um centavo sequer do ganho das petroleiras. É impressionante, como nessa Casa da Federação, onde nós devemos zelar, acima de tudo, pela nossa União, para que não haja aqui senadores, cuja única alternativa seja se resignarem humilhados e em silêncio, pela... Eu diria, pelo massacre da maioria, nós estamos ferindo gravemente o espírito federativo, nós da Casa da Federação. Aqui hoje, o projeto que foi apresentado, ele tira direitos. O petróleo é da União, mas os royalties são dos Estados produtores. É uma compensação que a Constituição deu a esses Estados e municípios e deu, por diversas razões, pelo impacto socioeconômico que esses Estados sofrem, quando são necessários, o trânsito de carretas pesadas, que destrói os pavimentos, quando populações chegam até lá em busca de emprego e até serem atendidas na questão de moradia, de escola, de posto de saúde, acabam favelizando os municípios. A questão também do ICMS. Quando se discutiu a Constituição, e é bom relembrar isso, e não é nunca demais relembrarmos isso, o ICMS, tanto da energia do Paraná, como o ICMS do petróleo do Rio de Janeiro, não foi cobrado na origem, como é o ICMS de todos os produtos comercializados no país. No caso do petróleo, é no refino. No caso da energia elétrica, é no consumo. Ora, para compensar esses impactos socioeconômicos, ambientais, e também a perda do ICMS, foi concedido a esses Estados e municípios produtores, os royalties. Isso é constitucional. Nós hoje estamos mexendo não só nisso, como estamos invadindo o passado. Quer dizer, nunca nessa casa se voltou uma lei que tirasse tanto dos direitos adquiridos, que ferisse os contratos, o ato jurídico perfeito, que massacrasse, que rasgasse a Constituição. Amanhã teremos esse debate. Mas eu não dormiria em paz. Eu não iria para casa e nem poderia descansar se não viesse aqui extravasar a minha emoção. O relatório foi nos dado às quatro horas da tarde. Ele é complexo. Mas a minha assessoria, lendo o relatório, nós conseguimos fazer uma pequena tabela que eu gostaria de adiantar à discussão de amanhã. Na regra atual, a participação especial e a participação especial serão os principais recursos distribuídos de 2020 a 2030, quando a exploração do pré-sal estará no seu apogeu, no seu pico. Pela regra atual, a União fica com 50%, os estados produtores com 40% e os municípios produtores com 10%. Pois bem, os estados produtores passarão para 30%, perderão 10% e os municípios produtores perderão a metade 5%. Os demais estados distribuídos pelo Fundo de Participação de Estados e Municípios terão 9,5% disso. A União ficará com a grande parte da arrecadação, quase 50%. Ora, quando nós fizemos o marco regulatório do petróleo e tiramos de concessão para partilho ou modo de exploração, nós fizemos isso para evitar que o Brasil caísse na doença holandesa, para que as petroleiras sobre o contrato de concessão não explorassem os nossos poços de petróleo de maneira predatória, para que o petróleo, o recurso oriundo de uma exportação de petróleo precipitada, afoita, não viesse destruir a nossa indústria pela valorização da nossa moeda. Não foi para concentrar recursos na União. O espírito, quando se votou aqui o marco regulatório do petróleo, não era de concentrar recursos na União. Até porque a União já é dona do óleo na questão da partilha. Ela vai negociar esse óleo. A principal petroleira, e nós aplaudimos, a Petrobras, é a principal empresa do meu estado, já se capitalizou com 5 bilhões de barris. Desses barris, a União, ela terá a sua, na venda, na comercialização dele, os recursos principais. Ela vai fiscalizar isso com a companhia que fundará, a Pressal. Ora, de tal maneira que ela já tem o ganho na comercialização do petróleo, no aumento do preço do barril, ainda vai ficar com quase metade da participação especial. Eu pergunto, será que os senadores, aqueles homens que estão aqui para representar cada um o seu estado e manter no espírito da União a independência das nossas representações, vão concentrar ainda mais? Será possível que não existe nessa casa uma consciência do confisco fiscal e da centralização política que hoje existe na União? Pois bem, o senador Dornelis apresentou uma proposta que dá aos estados mais recursos e que fortalece a União, descentraliza recursos. É uma proposta que amanhã vamos votar em preferência. Eu gostaria que os senadores já tivessem até adiantado, porque amanhã nós vamos fazer aqui da tribuna o que o senador Vital do Rego fez hoje, apenas, eu diria, com espírito cívico e não de uma maneira que beirou, com todo o respeito que eu tenho ao senador do bravo estado do Piauí, mas que beirou um programa de auditório, como bem citou aqui o Ricardo Ferraço, aquela coisa de quem quer dinheiro, você hoje recebe um milhão, vai receber cinco, você hoje recebe três, vai receber seis, mas vai receber esse dinheiro à custa de um pacto federativo. O povo do Brasil não apoia essa atitude dos seus parlamentares. O povo brasileiro não quer construir a sua casa roubando a janela do vizinho, roubando a porta de quem mora do outro lado da rua. O povo brasileiro, ele quer construir a sua casa com seu esforço, com seus direitos, e ninguém quer aqui massacrar o direito do estado do Rio de Janeiro e do estado do Espírito Santo e benefício próprio. É preciso distribuir os recursos da União, é preciso ter ousadia para cobrar das petroleiras aquilo que pagam no exterior e é que não pagam. Eu faço esse apelo, talvez como um João Batista clamando no deserto. Mas também faço um alerta, aqui somos três, no meu estado 16 milhões, no Espírito Santo são três senadores, mas lá no estado são cinco milhões. Serão 21 milhões de brasileiros inconformados, 21 milhões de brasileiros desrespeitados por essa casa, que vai votar sem argumentos, que vai votar no espírito da ambição, num espírito palanqueiro, eleitoreiro, que certamente não terá aprovação de Deus, nem tampouco dos homens de boa vontade, dos cidadãos brasileiros que querem ver um país sendo construído com justiça, um país construído de maneira generosa. Esse petróleo não era para nos dividir, esse petróleo era para nos unir. era para resgatar todos nós. Não há diferença entre uma criança pobre do Piauí e uma criança pobre do Rio ou de São Paulo. Todos são brasileiros e devemos todos nós respeito a eles. O Rio nunca se negou a dividir os recursos do pré-sal. Fizemos um acordo com o presidente Lula, abrimos mão, dividimos para todos. Esse acordo foi celebrado e todos aplaudiram. Mas há aquela coisa de se querer os recursos agora, nesse momento, uma pressa. E eu até entendo. Betinho dizia, quem tem fome tem pressa. Há pessoas em determinadas regiões do Brasil que precisam desse recurso. Mas nós não construiremos um país melhor massacrando os direitos de outros estados, que estão perdendo não só aquilo que abriram mão no futuro, mas também o que tinham direito no passado. Essas coisas fazem a gente rever. O Rio de Janeiro tem dado um exemplo ao Brasil. Perdeu a capital porque pensou na pátria. O Rio de Janeiro, enquanto tantos estados se dividiram, embora sendo pequenos, ele se uniu, ele fez uma fusão. O Rio de Janeiro mandou, senhores telespectadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, no ano passado, em 2010, 110 bilhões de reais para os cofres da União. O imposto de renda das nossas empresas, o imposto de renda do nosso povo, com exceção dos funcionários públicos que ficam no estado e município, todos nós pagamos o imposto de renda para a União. O IPI das nossas indústrias, inclusive a Petrobras, e sabe quanto recebemos de volta em impostos em transferências diretas da União? Um bilhão. E investimentos das estatais, 5 bilhões. O estado do Piauí, que merece todo o meu respeito, mandou para a União 600 milhões, recebeu de volta 5 bilhões, quase isso, 4 bilhões e meio. Está certo. É isso que a nossa Constituição diz, não tem ninguém do Rio que diz, puxa vida, nós mandamos 100 bilhões, recebemos 10, perdemos 90 bilhões todos os anos. Não há problema. Nós queremos dividir com o povo brasileiro. Mas o Piauí manda 600 milhões, recebe 5 bilhões. Pode receber os 5 bilhões? Não há problema, vamos ajudá-lo a se desenvolver. É preceito fundamental da Constituição diminuir as desigualdades regionais. Temos feito isso por décadas, embora tenhamos favelas, muita violência no Rio, tráfego. mas pensamos o Brasil. Agora, no momento em que os senadores do Piauí devem também pensar no Brasil e não tirar aquilo que o Rio já tem e que é conquistado e dividir daqui para frente, não pensam. E eu pergunto, isso é justo? Diante de Deus, diante da consciência dos brasileiros, é justo. O Rio é menos Brasil do que o Piauí? Ou menos Brasil do que o Ceará ou de qualquer outro estado? Nós somos todos irmãos. amanhã vamos discutir o marco regulatório do minério de ferro. Minas recebe 200 milhões e está insatisfeita. O Pará recebe pouco também. Carajás está indo embora. O Pará recebe 350 milhões. É muito pouco. Eu quero saber se nós vamos também adotar os mesmos critérios. Dividir os royalties do minério de ferro por todo o Brasil. Será que vamos fazer isso também? Ou vamos usar dois pesos e duas medidas e nos envergonhar a todos diante da nação, diante da nossa consciência e diante do futuro? Eu faço essas ponderações, senhora presidente, porque amanhã teremos aqui diversos oradores, cada um apresentando seus argumentos, cada um apresentando seus números. Mas há princípios. Há um espírito federativo. Eu até lembro que quando os Estados Unidos eram apenas 13 províncias, eles lutaram contra os ingleses e se libertaram. Ao final da guerra, 12 províncias estavam quebradas, mas a Filadélfia estava de implante. Alexander Hamilton, o homem que fez o Banco Central, que bolou o Banco Central, um dos federalistas, ele foi a George Washington e disse, presidente, nós precisamos assumir a dívida das províncias que estão quebradas. A guerra exauriu, exauriu cada uma delas. Thomas Jefferson foi contra. era um legalista. Ele era da Virgínia. Desculpa, ele era da Filadélfia. E ele disse, mas a Filadélfia está de implante. A Filadélfia não deve nada. Ela será prejudicada. E aí nós tínhamos um grande estadista. George Washington. O homem que os americanos quiseram fazer rei e não aceitou. Ele disse, nós vamos assumir a dívida das províncias. Porque é preciso ter uma união entre nós, forte. Ou se não, seremos, ao longo do curso da nossa existência, amigos e inimigos, alternadamente, dependendo das nossas porfias, do nosso interesse, das nossas paixões e as potências estrangeiras vão investir na nossa desunião. Nós jamais seremos uma grande nação. E ele, então, assumiu a dívida. Mas ele disse, a Filadélfia, perdão, a Filadélfia, desculpe, vai ter uma compensação. Qual será, presidente? Ela será a sede da capital americana. Perpetuamente, a capital dos Estados Unidos será nesse estado. E ele próprio doou a terra onde se construiu a Casa Branca que está lá até hoje. nós estamos precisando de um Jorge Washington. Nós estamos precisando que a presidenta Dilma assuma esse papel. Esse foi o clamor hoje do senador Lindbergh. Não é possível que a presidenta, a guardiã maior do espírito da Constituição, que teve 70% dos votos do Estado do Rio de Janeiro e que sabe que essa casa é movida pelos ventos da paixão, não vai tomar a atitude mais importante do seu primeiro termo de governo para vetar essa lei e dar um fim a essas ambições translocadas de quem vota sem fazer conta. Senhora Presidente, muito obrigado. Obrigada, senador Marcelo Crivella que falou pela liderança do PRB. Obrigada.